O homem me fez, ah, porque os ônibus da cidade estão muito pequenos e ele vai abaixar na voz e o outro começa a falar, abram, aí ele, aí, aí ele, é, porque senão, se não aumentar os ônibus, as pessoas não vão conseguir, tem que colocar mais ônibus na cidade, senão, senão a cidade vai ficar muito feita, entendeu? Nem conheço. Eu não sabia que eu tava filmando. Isso é pra interpretar o gorila do jiu-jitsu que não pare de conversar com ele. Joaquim. Joaquim não pare de conversar com ele. É. Aí ele tá quieto, concentrado e grita aí em cima dele, ah, não sei o que, 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 os assuntos que não tem nada a ver. Tipo assim, ó, tô lá, aparecendo a atenção do professor, já que começa. Olha, depois vai baixar, depois vai baixar, ou só vai parar, se passa, hein, hein, é amarelo, né, é, 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 eu respondi, eu respondi. Aí o Lourenço, olha pra gente, tem jeito assim, ó. Aí ele falou, aí eu falo, eu tô pensando, tá bom. Eu tô pensando, tá bom. Está bom. Antes do de longa lúc.